I fix it till I get me where I go, I'm bein' on it Open the checker, vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Vamo ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai, open, p-p-p-p-p-t-checa, vai Open the checker, vai, open the checker Oi, 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 I love you É um novo beat do verão, pra cheirar o put Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Sem tentar apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando seu, não sou Ode, oi, 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 oi Olha o toquinha dançado em cima do som Eu vou andar pra mim, bade E quero ver com o BG Eu vou andar pra mim, bade Eu vou andar pra mim, bade Eu vou andar pra mim, bade Ô DJ Eu sou uma papá, eu sou uma papá, eu sou uma papá Eu sou uma papá, eu sou uma papá Vou pra nacional ir E eu sei que se for ver, ela me dá geralmente Ela joga, ninguém voa, então dá pra resistir Gente, bê tá paga que santinha, sim, tu te matamos Vai, desce, sobe, quebra, ensina Vou pra nacional ir Eu vou pra coronavírus, eu sou uma papá Transcrição e Legendas Pedro Negri